Procura, procura, pode procurar Depois eu só quero o meu bem E agora que tem tanta volta é com a rapaziada Joguei futebol, depois fomos pro gabaré E saímos de lá quando sai o som Cê quer me deixar? Tá procurando outro pra voltar em meu lugar Mas eu não fiz nada, você pode acreditar Mas se quer, então se quer Vai lá, vai, vim, bora! Procura, procura, pode procurar Outro que nem eu, você não vai achar Eu sou aquele que te dá carinho Te pega no colo e chama de neném Sou aquele que te protege E faz qualquer coisa, só quero o teu bem E agora que tem tanta volta é com a rapaziada Joguei futebol, depois fomos pro gabaré E saímos de lá quando sai o som Cê quer me deixar? Tá procurando outro pra voltar em meu lugar Mas eu não fiz nada, você pode acreditar Mas se quer, então se quer, quero ouvir Procura, procura, pode procurar Outro que nem eu, você não vai achar Procura, procura, pode procurar Outro que nem eu, você não vai achar E aí Ô, cumpade e cumpade Tudo bom demais da conta? Tudo chique? Como é que você tá aí na sua casa? Tá com a família? Tá com os amigos? Tá na fazenda? Tá no apartamento? Tá na casa? É, se preparem Que pelo clima que você sentiu aqui no estúdio Você já sabe que vai ser um piseiro Vai ser um festeirê Porque começa agora o Política e Viola Com os dois mal acabado William Redan Bom também, cumpade? Rapaz, tô bom demais Como é que tá você aí em casa? Tudo bem? Tô feliz da vida Mais um programa Política e Viola Convidados super especiais O nosso deputado E também hoje temos Um convidado mais que especial Eu tô tranquilo porque Hoje eu vou cantar menos Né? Não é mesmo? Vou cantar menos Ou vai cantar mais, viu? Ou mais? Olha só, minha gente O deputado convidado de hoje É, nascido na cidade de Marialva Norte do Paraná Professor universitário de administração Filho do seu Juscelino E da dona Maria Alice Pai do Vitor e do Matheus E também marido da Cláudia Nós estamos recebendo hoje aqui Mais um parceiro do Ilê Renan Mais um deputado que luta Pelo nosso Estadão do Paraná E que a gente dá as boas-vindas Ao deputado Evandro Araújo Seja bem-vindo, deputado Seja bem-vindo Prazer imenso tê-lo aqui com a gente hoje Nesse dedo de prosa Nesse bate-papo E nessa cantoria também Tô ansioso pra participar Tenho ouvido falar do programa E muito bem Esses dias um deputado Até no plenário fez um elogio público A política e viola Então a gente tá assim Animado Só são elogios que a gente ouve E não havia dado certo Em outros convites Mas hoje Fiz questão de desmarcar outras coisas Pra poder estar aqui com vocês Aí fica bonito Fica chique demais Maravilha Que honra, né? E o bacana, deputado Que aqui a gente quer saber Um pouquinho mais Da vida pessoal do deputado Do lado humano O que gosta de fazer Qual o alimento que gosta mais A música que ouve no carro Conhecer um pouquinho mais O lado humano do nosso deputado Como foi sua infância O deputado era um menino pacato Comportado Comportado Era aquele que liderava toda a família Mais ou menos por aí, né, compadre? É porque o compadre William Não era fácil Quando era criança Dava serviço pro velho lá Tanto que o pai dele Não tem um fio de cabelo preto Se eu for contar os bilhetes Da professora que mandava Com o meu pai Ah, rapaz, vou ficar um bom tempo Olha, gente O nosso convidado O nosso artista de hoje É mais que especial Como eu falei Nascido em Arara, São Paulo Cantor, compositor Apresentador de televisão também Com 15 anos Veio pra Curitiba Ele é muito conhecido E eu tive a honra De substituí-lo Aqui na dupla William Renan É meu parceiro Meu amigo De muitos anos E temos a honra De recebê-los hoje E inclusive Está com carreira solo Vamos apresentar O nosso irmão O Renan Renan Cardoso Renan Cardoso Agora com carreira solo Renan Estamos com dois Renans Hoje aqui É William e Renan É William e Renan Cara, eu tava imaginando Aqui o trabalho Se eu tinha um trabalho Com o Renan, né Acompanhado por um fotógrafo Que acompanha a gente Imagina dois Renan E mais um fotógrafo Hoje aqui O trabalho Olha, antes de começar O programa aqui A gente já ouviu Algumas histórias Isso em meia hora De antecedência Eu tenho muita história Imagine 26 anos de história Você tem história, é? Eu quero que você conte Alguma coisa pra gente Antes de começar o programa Vamos mandar um abraço A toda a equipe aqui da TV Assembleia Nossa equipe de trabalho Aqui os profissionais Que atendem a gente aqui Um clima super nota 10 Super especial Um abração a todos vocês Deputado, fala um pouquinho Da sua história Vamos começar lá pela infância Como é que Como é que se viveu Como é que era a sua convivência Você nasceu na cidade Nasceu no sítio Como é que é a sua história? Bom, primeiro Vou fazer uma pequena correção Eu nasci, na verdade, em Autônia 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 Fica próximo de Moarama Mas com 18 dias Eu fui pra Marialva Então é como se tivesse nascido em Marialva Não é errado também Mas o local de nascimento foi a Autônia Então eu tenho uma vida em Marialva A minha infância toda ali Depois a minha mãe e meu pai Se separaram Eu fui morar em outros estados do Brasil Cheguei a morar no Amazonas Cheguei a morar em São Paulo Bastante tempo Então tem uma longa história E voltei pro Paraná Ainda era jovem Estava com 16 anos 16, 17 anos de idade E ali eu construí uma caminhada Em Marialva Porque era a minha cidade de origem Era a cidade onde estavam A maioria dos meus familiares A minha avó Tem um apego muito grande A minha avó E queria voltar pra cidade De Marialva Pra ficar perto dela Então eu e minha mãe voltamos Então ali foi onde tudo começou Uma caminhada muito forte Uma juventude Claro, você percebe Um jovem que teve a família Os pais separados É sempre uma grande dificuldade Mas assim O grande apoio dos meus familiares Todos ali Especialmente da família materna E na cidade de Marialva Eu fiz muitos amigos Consolidei assim Relações de afeto muito fortes E ali eu tive um primeiro contato Com aquilo que marcou a minha vida Que foi uma grande experiência De Deus na minha vida Uma experiência de evangelização Eu, num encontro de jovens ali Começou uma história Que marcou toda a minha Eu estou com 41 anos hoje Mas uma história que refletiu Em todo o processo da minha caminhada Fez a diferença Fez a diferença, exatamente Filho único ou não? Filho único Eu me dei uma curiosidade Você falou que teve uma passagem Por Amazonas, né? Qual foi sua atividade lá? Não, ainda era Lá era estudante Estudante Isso Foi dos 8 aos 13 anos de idade Então foi quase 5 anos Em Amazonas Em Manaus E foi muito bonito Muito bacana Porque lá a gente conheceu Muita coisa diferente Naquela época ainda A gente está falando De 1981 Por aí O Amazonas era um local ainda Desconhecido As pessoas pensavam assim Não As pessoas pensavam Você não vai para a Amazônia Vai para Manaus Lá só tem índio Lá só tem... É, eu fiquei imaginando Não, mas na verdade Quando eu cheguei em Manaus Manaus já era uma grande capital Uma cidade, né? Enfim E com uma história bonita Uma cultura fantástica Me inserir naquele contexto Uma grande enculturação Aprendi a gostar da culinária amazonense Foi muito bacana Que é o turco Morei perto de... Tocupi Isso é? 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 Exatamente Com açaí, né? Que é o açaí Na verdade hoje todo mundo conhece o açaí Mas eu conheci o açaí na infância Na adolescência E eu morei pertinho do Chiafranazones Que é uma das obras aí Das mais belas do nosso Brasil Chiafranazones foi uma história lindíssima Eu morei bem pertinho Então como é bacana esse espaço também A gente estava comentando É filho único, né? De pais separados É... Como é que foi essa conversa? Porque, né? Ser filho único Geralmente quando os pais vêm juntos Você recebe uma atenção especial maior Um carinho maior E é difícil para a infância Ser filho único E os pais separarem Foi essa passagem Que foi para vocês? São diversas situações Eu acho que Eu venho de uma família muito pobre A gente é uma família muito simples Então você ter a família Separada logo na primeira infância E com dificuldades financeiras Porque são realidades em realidade, né? Ainda perdeu o contato O meu pai foi estar longe Depois a gente Com 13 anos Eu tinha 13 anos Ele faleceu Só que eu tive uma coisa muito importante Eu tive um apoio Da minha família Dos meus filhos Muito forte Então assim A figura paterna Ela foi sendo absorvida Por outras pessoas Muito importantes Os avós, avó E depois também Eu procurei a família do meu pai Para nos relacionarmos Depois que já era jovem Como adulto, né? Para também restabelecer E refazer alguns laços Porque a história é assim As vidas da gente Os laços às vezes se quebram Os afetos se vão Mas assim Eu acho que é importante A gente tentar manter coisas importantes Eu quis estabelecer Por exemplo Conhecer uma avó Que eu não conhecia Que era a mãe do meu pai E depois eu conhecia A própria história dele Que também é uma história bonita Então acho que Tem um dilema sim Mas eu acho que o amor Ele supera tudo Com certeza Eu acho que um grande Resolviado Que fez toda a diferença Na sua vida Eu conheço muito bem Com a religião Sim Então aí, ó Meu nosso telespectador Esse é o motivo Na política de viola Para você Conseguir Fazer a diferença Na pessoa política E conhecer um pouco Vindo ao lado do ser humano E a certeza Que você olhando Para o deputado Aqui Você não imaginava Que a história do vida Ele passou por isso Bacana isso, né Bacana Bacana E eu também queria saber Um pouco da história Do Renan Como se foi A sua infância Também a nossa Queria saber Você só não quer O meu lado político Porque Deputado Você quer saber O lado pessoal O meu artista Quer saber O lado político Ele pode Quase A minha infância Toda Foi estar do lado Do Willian E o pai cuidando Para ele Eu acho Que o Renan A infância foi Deu trabalho Para o velho Quantos anos você tinha Quando nós montamos A dupla Acho que eu tinha 20 anos O pai dele Ficava na porta Do camarim E falava Você não pode Sair junto Do Willian Já pegava ele Pelo braço E levava ele embora Não Não, não Pai Não O Willian É mau exemplo Acabava o show Eu corto meu pai Ficava conhecendo Para mim Nada Sacanagem Depois se inverteu Esses papéis Aí o pai Do Willian Chegar Você não pode Ser com o Renan Mais tarde As mulheres As mulheres Eu não podia Andar com o Renan Até Tem uma história Muito bacana Na época Eu tinha uma noiva E ele tinha Uma outra noiva E sabe Aquela Precisão De mulher Não sei Eu falei 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 Se nós entrar Na onda Dessas mulheres Se nós entrar Na onda Dessas mulheres Nós vamos brigar Então nós tem que fazer O contrário Nós temos que fazer Elas brigar Você fala Que o Willian Você não quer andar Com o Willian Que o Willian Não é uma boa companhia E eu falo Mesmo de você Falei Lá na frente Uma hora ou outra As duas vão se desentender Mulherada Estão assistindo Anos depois Não deu outra Você está entendendo Não deu outra Em pouco tempo As duas brigaram Nós ficamos 25 anos Acabou os noivados E elas ficaram uns 10 anos Sem se falar Porque acontecia assim As vezes Nem sempre a gente saia junto Do show Saia do show Cada um ia para um lado E aquele que chegava Primeiro em casa No outro dia A mulher ligava Uma para a outra Que hora o fulano chegou Caia a casa De quem não chegou Em casa na hora Que o outro chegou Ele me deixava Numa situação Estragou o carro Falcou o gasolina É do mesmo jeito Que eu sou Hoje eu gosto De fazer o show E ir para casa Entendeu? O dia de show Eu não gosto De ir no público E tal Ao contrário Dos caras Que depois do show Ficam assim Tipo palhaço Tudo sujo de batom Assim né Compadre E Compadre As histórias As histórias O que você ficou vermelho Compadre Não tem problema Não Vermelho não Sem ter nada E E ele Tinha um fotógrafo Que acompanhava a gente Que eu não posso falar Quem que é Mas Eu chegava Meia noite Uma hora da manhã O Pedro O Pedro conhece O Pedro O Pedro O Pedro O da Assembleia Conhece Aí chegava no dia seguinte E a noiva dele Ligava para mim Que horário o William chegou O William chegou Chegou Uma da manhã Duas da manhã Mas o Renan chegou E disse que o show Até foi mais tarde Ele chegou às oito da manhã Então não chegava Assim às oito Mas eu e o Pedro Chegávamos às quatro Mas é que o Renan Fazia Show solos Também É É Daí tem aquelas histórias Também Que o cara William Por favor Qualquer coisa Eu toquei em Itapiruçu Como sempre é noite E eu vi um deputado Como são as coisas Se afogar No óleo queimado Sai tanta coisa Tá ouvindo aquelas histórias Antes de começar o programa Né Tem o senhor que trabalha Com evangelização Né Se tivesse Um pouquinho mais de cabelo Ficaria em pé Tem que dar uma mão Olha Tem que dar uma Minha gente querida Papo tá bom A conversa tá boa Mas nós vamos agora Ao quadro É É o quadro vitrine Hoje com a dupla Hugo e Thiago Roda o VT Ô minha gente querida Bastidores Hoje com uma entrevista Muito especial Esses garotos que Formaram a sua parceria A sua dupla Em 2004 E vem criando Um sucesso Atrás do outro São músicas Nas novelas São projetos especiais Eles estão com muita novidade Eu recebo hoje No quadro Bastidores Nossos amigos De estrada Parceiro Hugo e Thiago Você tá bom meu filho? Bão demais Da conta Chique demais Prazer imenso Prazer imenso Recebê-los aqui Vocês que estão de passagem Aqui por Curitiba Muito bem gente Em primeiro lugar Um beijo pra vocês de casa Acho que a nossa vida É muito próxima A gente troca o dia pela noite Exatamente É de madrugada E durante o dia Tem que dar uma relaxada Então prazer Estar aqui com você Prazer é tudo meu E obrigado pelo carinho E aí Tudo bom? Tudo bem cara Eu tô feliz Graças a Deus A gente tá emocionado Aliás Vocês têm marcado Presença espetacular No Estadão do Paraná Em toda a região sul Aqui Nós que somos aqui do sul Temos percebido Que a agenda de vocês Tem bombado O Paraná na verdade Ele é um celeiro De música sertaneja Né gente O Paraná ele é forte Aqui muitas revelações Né São daqui dessa terra E eu tenho sangue paranaense Né Minha mãe nasceu aqui no Paraná Você conhece ali Jacarezinho Ô rapaz Cidade boa demais da conta Sequeira Campos E a minha mãe nasceu no Paraná Olha só que maravilha Eu tenho sangue paranaense E toda vez que eu venho pra cá É uma emoção muito grande Né Porque Que bom A gente sempre revela os amigos A gente encontra a moçada Que a gente gosta demais Quero agradecer a todos vocês No Paraná Por trazerem o Tiago Acho que nesse ano agora A gente tá indo aí Pra quarenta E ela vai com a sentada De show Que maravilha Que show Deus abençoe vocês E hoje aqui em Curitiba Né Então isso a gente fica muito feliz E aqui no Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná São esses estados Que sempre recebeu a gente muito bem Tem a música nova Que é esse copo aqui Agora Sabe onde eu estou Tô num bar Estão pensando em um disco A gente tem dez anos de carreira agora Pois é A gente tá pensando em gravar um disco de comemoração De dez anos Então com quantos discos já gravados? São seis Seis DVDs? São seis CDs e um DVD E um DVD Acho que já tava na hora do segundo DVD Acho que sim, né? O primeiro DVD foi da música Ninguém Tem Nada Com Isso Que é uma música que, graças a Deus, ajudou muito a gente, né? Que é aquela, o pessoal de casa lembrar Qual a música de vocês que vocês classificam como a música de maior sucesso? Vocês acham que vocês gravaram e dizem, olha, essa vai consagrar a dupla Essa vai botar a nós na estrada pra valer mesmo Ó, vamos a minha opinião primeiro, cara Acho que a música que marcou muito na época Acho que ela foi a primeira música nossa Então foi a música que abriu as portas pra gente Eu já tinha já uma ideia que a música sem dúvida seria um sucesso Porque eu tinha tido a felicidade de defender ela na versão italiana no programa E a música tinha me dado uma resposta muito positiva ali Naquele momento que eu precisava É apaixonado É a versão dela em português que a gente fez A primeira música que a gente lançou E me desculpa se eu tento insistir Se é tão insuportável Que eu te amo Te amo Te amo Eu sei Que é meio antigo Mas te amo Desculpa se te amo Se só nos conhecemos Há dois meses um pouco mais Desculpa se não paro baixo Não sei dizer tão quieto O tanto que eu te amo A casa é minha O sol só é meu Se eu não pegar o muro E a todo mundo se confundeia Desculpa se eu não pegar o muro Combinado Não sei o que é caro Quem manda aqui sou eu Como é que tá o coração de vocês aí Pra essas fãs aí Apaixonada de Curitiba aí Eu tô namorando, cara Tá namorando? Tá namorando Tá sossegado Ah, eu sou sossegado É E você, mal acabado? Cara, eu tô Justamente por tá mal acabado Eu não sei ninguém Olha só Ele acertou Eu tô solteiro Eu tô solteiro Antes de despedir Eu quero desejar Muita felicidade pra você Obrigado, obrigado Eu tive uma fase assim Que eu ouvi bastante vocês, cara Que o meu pai Ele trabalhava em rádio Então ele tinha Vários discos de vários artistas E entre os discos Tinha de vocês Então eu quero desejar Que Deus abençoe muito vocês Obrigado Que continue Levando a nossa música sertaneja Da forma que você leva Obrigado pela oportunidade Que tá dando pro Hugo e Thiago E cara, acho que entre essas bandas que você falou Dessa nova geração Dessa moçada que tá chegando A gente sempre tem que priorizar E ter respeito por duplas como a sua Que são referências pra gente E não é à toa que há 28 anos Como você disse Exato É, 28 anos Há 28 anos Leva a nossa música sertaneja Que bom E cara, Deus abençoe você Obrigado, gurizada Obrigado pelo carinho Muito sucesso pra vocês Obrigado pela entrevista E pelo bate-papo Pelo nosso dedo de prosa aqui Com vocês Roda o clipe Valeu gente Um abraço Quem manda A casa é minha O sol, o sol é meu Se eu não pego a mão E é todo mundo Se for por 10 de vida O fris é meu Combinado Não sei Quem manda aqui Sou eu O trem Vão de mais da conta Um grande abraço A dupla Hugo e Tiago Que recebeu a gente aqui no hotel Dois meninos extraordinários Humildes Sucesso nacional Deputados Como você passou pela E convive E tem uma relação muito grande Com a evangelização Podia fazer um pedido Pra gente cantar alguma música religiosa Né, compadre É isso aí Tem alguma coisa Olha, me falaram Eu tava pensando em uma música Me falaram que vocês Cantam muito bem Aquela do Regis Danese Regis Danese É, boa música Que tá na minha casa Isso aí Vão embora Vamos lá, então Vamos lá, Renan William e Renan Pra vocês Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar pra ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá sua paz Me dá sua paz Faço tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Vai lá, Renan Saqueu Vai lá Eu quero subir No mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá sua paz Me dá sua paz Me dá sua paz Laiva tudo pra te seguir Vem embora Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ter santidade Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Qual cidade você está assistindo Qual o bairro, qual a rua Quem está com você aí na casa No apartamento que a gente quer mandar Aquele abraço para vocês E aproveitando e abraço Quero mandar um abraço ao bairro do Barreirinha O Atuba O Muçungue Obrigado o pessoal que mandou o torpedão para o Willian Renan Infelizmente a gente perdeu No celular E acabamos perdendo todas as mensagens Mas nas próximas semanas a gente vai começar A mandar o abraço para vocês Bão demais da conta Deputado você comentou que A evangelização fez toda a diferença Na sua vida Como é que foi isso? Foi como diz essa música Eu acho que quando você tem um encontro com Deus E a tua estrutura É abalada Na verdade isso fez a diferença Porque eu levei a sério Eu me envolvi com a missão Com a juventude Esse tempo todo nós desenvolvemos projetos Muito interessantes De evangelização da juventude No Paraná No Brasil E até no exterior A gente Procurando realizar trabalhos Que pudessem de fato Tocar o coração do jovem Eu participei de um movimento Da renovação carismática católica E esse movimento Que me acolheu E que deu todo o suporte Toda a formação Para que eu pudesse Caminhar nessa missão Junto com a igreja E foi assim Eu estou com 41 anos Até hoje Mesmo que tem uma caminhada política Que também surgiu Para ela esse processo Mas até hoje Eu sou envolvido Com esses trabalhos E tenho uma imersão muito forte ainda Dentro da evangelização Você acha que a juventude Nos dias de hoje Está mais ligada às religiões É mais fácil De atrair eles Ou você passa Para um momento diferente? Acho que é um grande desafio O Papa João Paulo II Ele fazia uma fala Muito interessante Ele falava assim Que nós precisamos hoje Dos santos de calça jeans É Os santos de calça jeans É aquele que toma coca-cola Aquele que vai no cinema E a igreja Ela tem procurado Não só a igreja católica As igrejas evangélicas Tentado Uma linguagem Que pudesse falar mais Por coração do jovem Isso tem acontecido Mas a gente vive Um momento de grandes desafios De crise Na minha opinião Confusão de valores Exato Mas o jovem Ele tem um coração aberto Tem uma palavra muito bonita Da primeira carta De São João Que diz São João escreve aos jovens Dizendo assim Jovens, vos escrevo Porque sois fortes E porque a palavra de Deus Permanece em vós O que quer dizer isso? Quer dizer que o coração do jovem É um coração Uma terra fértil Um coração sedento E preparado Então se a evangelização Puder tocar o coração do jovem Com competência De fato ele vai Se abrir E vai poder ter Essa experiência E aí o padre Reginaldo Manzotti Evangelizar é preciso Exatamente Esse movimento Carismático Começou com o padre Marcel? Na verdade Esse movimento Começou nos Estados Unidos Numa universidade De Duquesne Nos Estados Unidos Em 1967 Havia um grande apelo Na história Da igreja católica Que precisava Digamos Abrir as portas Se voltar mais ao povo E aí o concílio Vaticano II Na década de 60 Com o Papa João XXIII Deu toda uma abertura Para que isso acontecesse E Essa experiência Com esses jovens Nos Estados Unidos Que foi aí Começou a renovação Carismática católica Que é uma grande Um movimento De grande renovação De grande Mudança Nos métodos De evangelizar Nos métodos também De viver Essa experiência Com a palavra de Deus Então é um movimento Que não começou no Brasil Na verdade Todo esse surgir Desses padres Padre Marcelo Reginaldo Manzotti E outras figuras Que nós conhecemos no Brasil O próprio padre Fábio de Mello Estive com ele Numa jornada mundial Com o Papa João Paulo Em 97 Toda essa mudança Esse jeito novo De ser padre Inclusive Não deixa de ser padre Na sua originalidade Mas a linguagem Mas a linguagem nova É uma linguagem Que é fruto Dessa experiência Do Conselho Vaticano II E que o Brasil Acolheu E algumas figuras Ficaram muito conhecidas Nós temos padres Hoje Que talvez não estão Na televisão Não estão Mas que são pessoas Assim que Estão vivendo Esse grande Frescor da igreja Até eu diria Que esse novo conceito Até pela forma De pensamento Do Papa Francisco Eu acredito Que aí vem As grandes transformações E que vai fazer Toda a diferença Na vida de cada um Minha gente querida Está gostando Do Política Iola Mas vai ficar melhor Ainda quem diz O Caipira Um minutinho só E a gente volta Com mais Conversa Com o deputado Evandro E com o cantor Renan Cardoso Um minutinho só Não muda de canal Ocupado